De volta, de volta com o programa Crime e Castigo, 2107-3003, até 11 da manhã. Eli, vamos ouvir agora o áudio da vovó da facção. Vamos lá. Se estiver posicionado, minha querida Letícia, o Alisson, o Roberto. A polícia, né? Confirmou, não é, Kilsson? Exatamente. Começamos o programa falando sobre essa situação. Vamos ouvir o áudio da vovó da facção. Era ela que determinava que faccionados tinham que pagar uma caixinha avaliada entre 150 e 300 reais mensal, hein? Detalhes agora, no ar. Vamos arcar com nossos compromissos. Nós fechemos uma facção de coração, não foi? Ninguém obrigou você, nem eu, nem outras pessoas. Só que nós temos que arcar com nossos compromissos, que é pagar o nosso caixinha. Pra nós ter o nosso direito. Pra ninguém não estar dizendo as coisas com nós, ah, porque fulano tá fazendo isso e não pode fazer, porque ele não arca com o caixinha. Porque desde quando nós fechamos na organização, nós sabemos que nós temos que pagar o caixinha. Eu não sei se quando o Marginho fechou, ele disse pra vocês aí. Mas quando eu ou você, quando eu fechei, o seu Marco e seu Caio, eles foram muito real comigo. Minha veto tá fechando, não tá? Tu trabalha aqui, não é? Pois você tem que pagar o seu caixinha. E eu não disse não. Eu disse, se eu tenho que pagar, eu pago, né? Você tá vendo a sugesta que a idosa, não pode mais dizer idosa, né? 60 anos. É, não, que a senhora. Que a senhora é de 60 anos de idade. Você vê aí, ela pagando duro. Pagou geral pra todo mundo aí, pra todo faccionado. Pagar a sua caixinha, hein? Botou moral no negócio. Botou moral no negócio. O certo é que ela tá presa, não sabe nem se vai almoçar em casa hoje, porque ela tá na audiência de custódia. Tá aí o certo é que vamos aguardar a justiça, que essa mulher de alta periculosidade, colocando tudo quanto é neto numa confusão, cobrando faccionado caixinha. Essa mulher não pode ser solta, hein? Estava acusada, foi presa em flagrante por tráfico de drogas. O certo é que lá na região sul de Teresina, essa senhora de 60 anos de idade, estava realmente aterrorizando os faccionados, cobrando dinheiro de todo mundo pra poder manter uma caixinha. Eita caixinha danada essa dessa mulher, hein? E falou grosso.